Olá, eu me chamo Ina Lopes e eu sou criadora do V-Ray para SketchUp Blog, onde eu ofereço várias aulas, inclusive uma apostila de quase 200 páginas, onde eu disponibilizo gratuitamente para você poder estudar como fazer apresentações que impressionam no V-Ray. Clica no link da descrição e você pode garantir a sua também. Mas então, entrando na aula de hoje, imagine que aqui está você pensando Quero aprender a fazer lindas apresentações renderizando no V-Ray. Então você se pergunta, por onde eu devo começar? Então eu, Ina, te digo agora, essa aula é um excelente começo, porque você vai entender como o V-Ray funciona. E é altamente importante você entender isso antes de sair se aventurando em centenas de configurações que existem no programa. Porque uma vez que você conhecer a lógica do V-Ray, você terá alguns benefícios, como entender de forma mais simples como configurar no V-Ray. Não ficar fazendo vários passo a passo sem entender a lógica do que você está fazendo. E com isso, se algo não sair como esperado, você não ter ideia de como resolver. E isso vai ajudar com que você tenha mais resultados de forma mais rápida. Isso te interessa? Então vamos lá, porque nessa aula eu quero te provar como o V-Ray pode ficar mais simples para você quando você começa a entender a lógica dele. O V-Ray, ele é um super simulador de realidade. E o que isso quer dizer? Simplesmente que ele é um ninja em copiar com o maior realismo possível os elementos da nossa vida real. Então ele organizou as suas configurações em três grandes grupos para facilitar a nossa vida na hora de configurar nossos projetos no SketchUp. O primeiro grupo é o de iluminação, onde encontraremos configurações para editarmos a luz do sol do ambiente e também as luzes artificiais que simulam a iluminação que sai das nossas luminárias. Temos um segundo grupo, que são as configurações de materiais, onde o V-Ray nos entrega um verdadeiro laboratório de possibilidades, onde conseguimos simular com muito realismo todo tipo de material que você imaginar. E para fechar com chave de ouro, temos um terceiro grande grupo de configurações que o V-Ray nos entrega diversas ferramentas interessantes para deixar nossa imagem ainda mais realista. Ferramentas essas que não tem a ver nem com o grupo das iluminações, nem com o grupo dos materiais. E por isso eu nomeei esse grupo de o grupo das opções. E o segredo de um bom render é entender como criar a harmonia entre esses três grupos, já que um influencia diretamente na configuração do outro. E por isso que eu criei essa imagem aqui com a interseção entre eles. Agora, vindo aqui na prática, para dentro do V-Ray, você encontrará aqui no SketchUp essas três barras de ferramentas. E elas poderão ser habilitadas para você, vindo aqui em visualizar, barra de ferramentas, e ativando aqui no final da janela essas três barras. Duas dessas barras, a V-Ray for SketchUp e a V-Ray Objects, são do grupo das opções. E apenas a V-Ray Lights está no grupo da iluminação. Então agora você me pergunta, mas ele não está faltando nada? Onde é que estão as configurações do grupo de materiais? A resposta para essa pergunta é simplesmente ir nessa barra principal do V-Ray for SketchUp, esse primeiro ícone chamado Asset Editor, que quando clicamos nele, abrirá essa nova janela, que nos faz um imenso favor de organizar todas as configurações do V-Ray em um só lugar. Então essa é uma janela muito importante, porque aqui encontraremos configurações dos três grandes grupos. Começando aqui com esse primeiro ícone, que nos apresenta aqui o laboratório de materiais do V-Ray. Tudo sobre materiais e configurações dos materiais se encontra nesse espaço. Já esse segundo ícone, com essa lampadazinha, juntamente com essa barra de ferramentas aqui do V-Ray Lights, é onde está localizado todas as configurações inseridas no grupo da iluminação do V-Ray. E os demais ícones que você vê aqui, assim como aquelas outras duas barras de ferramentas, elas estão inclusas no terceiro grupo das opções. E só para você ter uma ideia, aqui está a relação das configurações de cada um desses grupos. Aí você me pergunta, Aina, aí estão todas as configurações do V-Ray? E a resposta é não. Aqui está a relação de configurações que eu uso para chegar a resultados como esse. E é preciso usar todas essas configurações para ter bons resultados? Assim, não necessariamente. Porém, eu acredito que é importante pelo menos você conhecer o que cada uma dessas opções do gráfico aqui fazem. Prontinho! Essa é uma aula introdutória para você começar a se aprofundar nos estudos do V-Ray a partir de agora. Em uma próxima aula, saberemos onde está localizada cada uma dessas configurações.